Ino, vocês estão malucos o que estamos fazendo aqui? Esses caras são da pesada. Melhor uma ovelha viva do que um leão morto. Certo, gorducho. Será que eu ouvi bem? Quem você chamou de gorducho? Eu sou apenas um pouco cheio, tá bom? Jutsu de espaçal! Jutsu de espaçal! Isso deve ser brincadeira. Ele pulou a corrente de ar. Arte Ninja, Jutsu de espaçal! Ação da sombra! Arte Ninja, Jutsu transferência de mente! Acabou a festa, amigos. Podem relaxar. Um movimento em falso e sua parceira sofrerá um acidente no pescoço. Tá complicando. Não é o pergaminho que queremos, nem passar nesta prova. O que é então? O Sasuke. Que droga complicou. Isso soou meio duro. Vocês dançaram. Tem genin brotando da floresta como baratas. Hã? Sakura Sakura Quem fez isso com você? Fui eu mesmo Não podemos enfrentar aquilo Onda supertônica cortante Junto pode Fênix Jure sim Você parece ter muito orgulho desses braços Espero que você torne as coisas mais interessantes que o seu amigo Não Não faça isso Vamos fazer um trato Eu devolvo o pergaminho e você nos deixa ir Tchau 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 Tchau